Fala aí galera do Caçador Scoot! Beleza gente? Mais um vídeo aqui e dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma aquisição que eu fiz. Eu tava andando lá no Baldo Game, comprei uns jogos lá e um controle. Vou mostrar pra vocês. Já dei spoiler do vídeo, se quiser pode fechar, mas antes deixa o seu like. Comprei três jogos, gente. Vou mostrar cinco, porque se eu mostrar assim vocês vão ver que jogos são. Então é assim. Recentemente, recentemente, pra um mês já, na verdade mais de um mês, eu adquiri aquele Metal Gear Survive pra Play 4, mas eu joguei a franquia, e eu adorei a franquia, tipo nos emuladores. Aí eu vi lá, eu comprei Metal Gear 4. Esse jogo é legal. É Play 3 mesmo, pra ver a capa é antiga, porque o Play 3 tá aqui do lado e não aqui em cima. Aqui vem o CD, tá em bom estado, e o manual. Recentemente lançou Devil May Cry 5, então eu acabei comprando Devil May Cry 4. Vocês acharam que eu comprar lançamento, achou errado? Eu não compro lançamento, gente. É só os antigos, porque os antigos tá mais barato. Então se eu comprar um dia, eu vou comprar o Devil May Cry 5, vai ser daqui uns 5 anos, velho. Porque eu não vou pagar 200 conto num jogo, velho. Eu acho isso um absurdo, pagar... Onde é que foi? O Malemar pago 20 reais num jogo. Daqui eu paguei 30, velho. Então, tipo, tá bom ainda o preço. Tem que ter bom senso, né, gente. Hoje eu tô meio no número 4 mesmo, né. E tem um jogo, e manual, e uns negócios aqui. Jogo top. E o último jogo que eu acabei adquirindo, foi esse aqui. Medial Moves. Vocês devem estar pensando, nossa, é algo que joguinho mais paia, que não sei o que. Não é paia não, gente. É da hora. Sabe por que eu comprei esse jogo aqui? Antes eu vou mostrar isso daqui, ó. Vem com jogo e manual, velho. O Play 3 é maravilhoso. Ainda vem manual, velho. Bom, ó. Eu comprei esse jogo. Comprei essa coisa aqui, ó. Esse jogo aqui só funciona com controle do MOV. Do PS MOV. Eu já tenho a câmera. Se vocês verem uns vídeos antigos meus aí, vocês vão ver que eu tenho câmera. Cara, é sensacional esse daqui, velho. Dá pra jogar um monte de jogo, velho. Agora eu posso jogar milhares de jogos a mais. Eu sei que ninguém liga pra isso, mas eu ligo, velho. E eu gosto de comprar essas coisas que ninguém quer comprar. E tava um preço bom lá, velho. Normalmente, tipo, tem uns caras enfiando a faca. Eu gosto de comprar na Bauru Games porque o cara põe um preço justo lá, velho. E, gente, essa foi a minha compra de hoje. Um PS MOV e três jogos de PlayStation 3. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Umas dicas aí. Vão nas lojas confiáveis. Você vê que o cara da loja pratica um preço justo. Volte lá porque sempre vai estar um preço bom. Já sabe então, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!